Eu nasci o Flamengo e sempre vou te amar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Não importa se ele perde ou não, nunca vou deixar Obrigado.